Fala pessoal, bom dia! Pessoal, continuação aí do vídeo de ontem, né? A gente vai... Eu, na verdade, vai não, né? Eu trouxe aqui o... O pó de rocha, né? Vocês estavam perguntando se a gente já usou o pó de rocha E assim, até hoje eu não tinha usado, né? O Moacir vem chegando aí, ó, vocês já estão escutando o barulho do caminhão E a gente vai descarregar aí os 5 bags de pó de rocha que eu comprei Pra jogar em uma área e tá fazendo experimento, tá bom? Trouxe o pó de rocha aí, Moacir? Trouxe o pó de rocha? Pessoal tá com saudade de você aqui nos vídeos, ó Diz que você tava sumido Tá achando que você tinha ido trabalhar com o Rogério lá pra Talaia Pessoal, o Moacir voltou, ó Tá aí, ó Vocês estão sempre perguntando dele aí no comentário Ele... Nem vocês sabem, ele pegou uma denguinha, né? Mas aí depois ele entrou de férias Já pegou e emendou tudo Mas tá de volta aí com a gente já pra... Pro serviços Eu vou... Desengatei aqui, ó A distribuidora E vou engatar o guincho pra gente poder Descarregar os bags ali agora, tá? A gente vai guardar aqui dentro do barracão Aí vocês veem a necessidade de outro barracão, né? Se eu colocar mais 5 bags aqui, ó Já não cabe mais a colheitadeira Já vai ocupar o espaço dela Que é esse que tá aqui, ó Tá? Tentar colocar eles mais no cantinho ali Isso won't be Isso won't be Tentar colocar eles mais no cantinho ali 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E adquire aí a sua camiseta. Tem várias cores lá para você estar escolhendo. Cada dia eu estou com uma cor diferente. Pessoal, como eu falei para vocês, né? O pó de rocha está aí na frente. A gente vai começar a descarregar eles. E vamos fazer um teste. Esse pó de rocha, eu vou separar uma área minha aqui. E vamos estar jogando ele aí para um plantio de soja. Então a gente vai ver se essa área vai desenvolver melhor. Se vai ter alguma diferença real. Tem os testes do estilosante. Vários testes que eu ando fazendo aí. Para vocês verem se realmente compensa ou não ficar jogando essas coisas aí. Que o pessoal aconselha a gente a estar jogando. Tá bom? Pessoal, aqui está o pó de rocha, tá? Isso aqui é a fécula que estava em cima da coisa. Depois eu vou abrir o bag para vocês darem uma olhada aí certinho. Tchau, tchau. 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 E até o próximo vídeo.